O que eu queria tratar com vocês hoje, portanto, é essa ideia, vou colocar aqui para ficar mais fácil, falar um pouquinho a respeito do materialismo científico. É algo muito interessante porque, como o Marcos disse, a ciência teve uma mudança muito grande ao longo desses últimos anos. E eu fico impressionado de ver o que tem acontecido. Principalmente porque a gente percebe que houve uma mudança radical de paradigmas. Vocês se lembram da imagem que o Marcos colocou, que tem uma pintura numa igreja muito importante lá em Roma, que aparece a mão de Deus? Do outro lado tem a mãozinha de um robô na foto que ele mostrou. Quem daqui acreditaria que aquela mãozinha de um robô teria surgido por conta própria? Só um doido. Mas a mão do outro lado, que é uma mão humana, as pessoas acham que evoluiu. Não faz sentido. É só seguir o raciocínio. Complexidade dos dois lados. E por falar nisso, as nossas mãozinhas de robô dão até vergonha quando a gente compara com a nossa. Mas ninguém discute que a mãozinha do robô não teria surgido espontaneamente. O pessoal fala, isso aí é fruto da evolução. Não, ninguém fala isso. Sem dúvida, foi criado. Por quê? Tem um design, tem uma complexidade. A gente sabe disso. Mas quando a gente trata dessas questões, eu queria primeiro dar um aspecto, eu quero dar uma base para a gente tratar com isso aqui, porque ciência não é um negócio complicado, mas as pessoas têm colocado de uma maneira que a gente precisa colocar algumas questões básicas para nós entendermos. Deixa eu começar citando um pouquinho as escrituras. Eu queria falar de dois textos básicos da Bíblia que são muito importantes. Uma vez chegaram para o Senhor Jesus e fizeram essa pergunta. Eu vou ler o texto todo para ficar mais fácil. Então, lhe perguntaram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto ao Lula? Não, peraí, agora vamos trocar aqui, né? Ao César? Ou não? A gente deve pagar imposto para o governo ou não? Então, Jesus faz uma proposta muito interessante, diz o texto. Mas Jesus, percebendo a artimanha dele, respondeu, mostrem-me um denário. É isso que vocês estão vendo ali do lado, esse é um denário, inclusive com a esfinge de César. E daí Jesus pergunta, de quem é a figura e a inscrição? Eles responderam, de César? Olha a resposta de Jesus, faça o quê? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Rapaz, eu imagino que muita gente que estava em volta, deve ter pensado assim, e eu acho que ele não entende nada, porque todas as coisas são de Deus. Rapaz, eles estavam falando com o próprio Criador. Ele sabia do que ele estava falando. Tem coisas que ele falou, você vai dar para César. Tem coisas que você vai dar para Deus. Essa dinâmica é muito importante para a gente, que é um princípio que Jesus estabeleceu, que é o princípio da separação. Sim, é totalmente importante, é totalmente viável e totalmente correto. Tem um outro texto que eu queria trazer para a nossa consideração também, que é um texto que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13 até o verso 15. Ele diz o seguinte, Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Esse é um princípio muito bonito também, que tem coisas espirituais que você só tem discernimento espiritualmente falando. Eu vou tratar um pouco disso amanhã, eu vou dar uma pinceladinha agora, mas amanhã a gente vai tratar um pouco mais. A ideia é bem simples. Eu conseguiria provar cientificamente que o universo foi criado? Sim, sem nenhum problema. Eu conseguiria provar que foi Deus quem criou? Não, isso eu não consigo, mas eu consigo demonstrar que teve uma inteligência superior por trás. Isso é óbvio. Percebe? Essa dinâmica é uma dinâmica que hoje tem um pouco de conflito, e a gente precisa resolver um pouquinho disso. Então, eu quero começar resolvendo, tratando um pouco disso, fazendo umas propostas. Primeiro, se eu lhe perguntasse o que é ciência, imagino que a maior parte de vocês iria pensar uma coisa mais ou menos assim. Aquele monte de equações e gráficos e coisas complicadas e tudo mais. E se você estiver pensando isso, você está certo até um certo ponto. É verdade. Ciência é meio complicada. Por duas razões. Primeiro, porque nós não entendemos exatamente o problema. Então, a gente tenta resolver de uma forma meio maluca. Por exemplo, anos atrás eu estava lecionando física, e alunos perguntavam para mim o seguinte, professor, qual equação eu uso? Você não entendeu nada. Vamos conversar tudo de novo a aula, porque parece que eu não me expliquei direito. Não é qual equação você usa. Porque, na verdade, se você observar, equações são apenas o quê? Ferramentas. Se você quiser colocar um prego na parede, o ideal seria você usar o quê? Um martelo. Uma chave de fenda dá para fazer também? Dá. Você pega o cabo dela, bate, 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 dependendo da parede, você consegue. Percebe? Quando nós olhamos ciência, a pergunta é o que é ciência, afinal de contas? Deixa eu colocar, colocando para vocês o seguinte, é ciência, basicamente, é conhecimento. E é conhecimento adquirido. A gente vai estudando, vai aprendendo. Um monte de coisa que eu estudei, rapaz, 30 anos atrás, livros que eu tive que estudar, fazer exercício, hoje a gente sabe que as coisas estão todas erradas. Não tudo, mas uma boa parte. Ou seja, ciência é conhecimento. E ciência, se eu tivesse que perguntar para você, o que ciência não é? Ciência não é a verdade. Fala, peraí, mas como? Deixa eu explicar. Ciência é a busca pela verdade. Aquilo que eu e você hoje consideramos ser verdade, daqui talvez dois ou três anos, ou talvez numa próxima década, a gente vai olhar e falar assim, hum, estávamos errados. Tem muita coisa que a ciência já definiu, já descobriu, a gente não tem dúvida a respeito disso. É verdade, funciona. Interessante que eu vejo uma tendência hoje de pegar aquilo que nós chamamos de leis da ciência, principalmente que você encontra na física, na química, e transformar isso daí em conceitos. Eu tenho lido várias coisas assim, não, isso aqui não é uma lei, isso aqui é um conceito. Não, é leis. Por exemplo, lei da gravidade. O pessoal fala, ah, mas isso aí só funciona para corpos grandes, de grande massa. É, a gente está trabalhando para ver para pequena massa também. Quer dizer, já tem teorias a respeito disso. Tem um pouquinho de questionamento lá como a coisa funciona. Parece que a gente está tentando matar uma mosca com uma bazuca. Vamos ver o que vai acontecer com o passar do tempo. Ou seja, existem coisas que são verdadeiras, a ciência descobriu, são exatamente assim? Sim, nós sabemos disso. Mas a ciência está sempre buscando conhecer. Nós estamos numa corrida, numa busca pela verdade. O problema é que a ciência de hoje tem sido algo assim, mais desse jeito. Ou seja, a ciência, literalmente, vocês não podem, mas eu posso, então eu tenho que beber um pouquinho de água aqui, só uma licencinha. Prometo não derrubar e não estar contaminada. Por falar nisso, de novo, minha parte predileta não podia deixar ser, né? Onde há água? Água. Se tivesse vida, eu estaria morto daqui a pouco, eu estaria com diarreia ou coisas desse jeito. Onde há água? Há água. Está vendo como te ensinaram errado? Isso não é ciência. Não é. Onde há água? Há água. Qual seria a pergunta científica? Onde há água? Pode haver vida? Aí é outra coisa. Aí a gente vai pesquisar e procurar responder. Então, onde há água é? Onde há água? Água. Muito bem. Aprendendo uma verdade científica. Percebe o que está acontecendo hoje? Não. Onde há água, há vida. Não, meu amigo. Onde há água, há água. Nós encontramos água em Marte. Ótimo, tem água em Marte. A vida? Até agora, não. Não descobrimos absolutamente nada. Não há mais que há água em Marte. Há água na Lua? Sim, há também água na Lua. Nós descobrimos uma cratera no Paulo Sul, que é um lugar específico, onde o pessoal está querendo mostrar a primeira base lunar. Eu já me voluntariei para ir para lá, porque a situação aqui está tão complicada que, pelo menos lá, já vai ser mais tranquilo, sabe? Mas, de qualquer forma, espero nem ter internet lá. Mas, de qualquer forma, a ciência hoje, ela perdeu a sua capacidade de expor a verdade. Hoje, a ciência expõe aquilo que alguns cientistas imaginam ou imaginariam ser a verdade. É isso onde nós estamos. Mas, quando nós falamos, então, qual seria essa função da ciência? Qual a proposta? A função básica da ciência é essa, adquirir conhecimento. Saber como as coisas funcionam. Por que elas são do jeito que elas são? Eu moro em uma cidade lá nos Estados Unidos, que é um lugar abençoado por Deus, o lugar onde eu estou, que tem dois radares Doppler do lado onde eu moro, a mais ou menos menos de 15 quilômetros, menos de 30 quilômetros um do outro. Sabe o que é legal a respeito disso? O pessoal manda recadinho e fala assim, vai chover daqui cinco minutos. E chove. É porque eu estou no meio desses dois radares. Se não tivesse assim, não daria para fazer isso. Mas, assim, dá para até planejar. Ah, vou no supermercado, estou indo no supermercado, dou uma olhadinha lá, chuva daqui 12 minutos. Ah, dá tempo de voltar. Daí eu vou e volto, mas como é que a gente sabe que vai chover daqui 12 minutos? Percebe, tem conhecimento, nós estamos adquirindo conhecimento. E é uma coisa muito legal isso, porque faz parte daquilo que nós chamamos de pesquisa. Eu gosto de colocar algumas questões bem interessantes aí. Vocês já devem ter reconhecido quem é o cidadão. Uma vez fizeram uma pergunta muito interessante para ele. O senhor sabe o que o senhor está fazendo? Sabe qual foi a resposta de Einstein? A resposta foi bem simples. Não. Se eu soubesse, isso não seria uma pesquisa. Ou seja, se você já sabe o que você está fazendo, ou o que é aquilo, para que você vai pesquisar? Percebe, nós estamos vivendo uma época que a função da ciência é muito bonita. É pesquisar, continuar pesquisando. Vamos aprender. O que nós podemos aprender a respeito disso? Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida para vocês. Quantos de vocês já tiveram que tomar vacina quando era criança? Tiveram que tomar uma segunda dose? Poliomielite, por exemplo? Sarampo? Você teve que tomar uma segunda dose? Sabe por que não? Porque aquilo era vacina. Quando não é vacina, você toma dose de reforço, segunda dose, terceira dose, quarta dose. E a lista vai. Deixa eu dizer, eu me vacinei, tá? Só que eu fiz uma pesquisa. Qual vacina? Eu tive que andar quase 80 quilômetros para tomar a vacina que eu queria. Só não vou dizer qual é, mas é bem legal. Você vai lá e procura a vacina, entende? Senão, daqui a pouco, dependendo da vacina que você tomar, você vai ficar falando estranha em OVSK. E por alguma coisa OVSK, você vai ter problema OVSK. Bom, de qualquer forma. Já entendeu o problema? É um problema meio russo isso daí. Qual a função da ciência? Um amigo meu lá da Universidade de Coimbra, Jonatas Machado, definiu de uma forma muito bonita essa ideia do que é a ciência, principalmente nesse dilema que nós estamos com respeito às origens. Ele disse o seguinte, não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma das respostas? Vamos pesquisar, vamos ver. Mas ela não é a única. Infelizmente, a maneira que nós temos vivido hoje, tem havido assim, o pessoal tem colocado de lado totalmente essa ideia específica de uma outra possibilidade que é justamente o que nós estamos tratando aqui, a hipótese de Deus. Eu fico assim impressionado porque quando nós limitamos tudo que existe, a matéria, energia, espaço e tempo, nós nos deparamos com alguns dilemas. Eu tenho um amigo, há pouco tempo atrás ele faleceu, e quando você olha assim o corpo dele, tudo estava lá, não estava faltando nenhum órgão, não estava faltando nada. Pergunta, por que o corpo não está mais funcionando? Porque toda a parte bioquímica, toda a física, etc e tal, para funcionar está lá. O que está faltando? Percebe? Ou seja, é aquilo que nós chamamos de uma forma muito bonita na ciência, que tem umas coisas espetaculares ali, e o que está faltando é a força da vida. Alguém poderia me definir isso em termos técnicos, em termos de matéria, energia, tempo e espaço? O que significa a força da vida? Percebe? Não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como tudo isso veio à existência. O problema da ciência naturalista de hoje é justamente esse, só tem uma resposta. Qual é a resposta? Espontaneamente. É muito legal porque o que eu vou tratar amanhã com vocês é mostrar que a evidência que nós temos no universo é que ele foi criado. Essa é a evidência científica. Ele foi trazido à existência por uma mente brilhante. Alguém totalmente poderoso. As pessoas chegam para mim e falam assim, você está tratando de religião. Posso fazer uma proposta bem simples? Pega o teu celular e dá uma olhadinha nele. Esse teu celular, ele foi trazido à existência espontaneamente ou foi trazido à existência por mentes brilhantes? Ah, se você disser que foi por mentes brilhantes, vou dizer que você é religioso. Você está crendo em coisas estranhas. Porque ele não teria surgido espontaneamente. Onde é que já se viu isso? Acreditar que uma inteligência teria produzido esse negócio altamente complexo que você tem na sua mão. Percebe o problema? Quando a gente olha a natureza, nós observamos o universo, a funcionalidade desse negócio todo. Marcos vai tratar mais especificamente da vida, de toda essa bioquímica fabulosa relacionada com a vida. E as pessoas falam, ah, isso surgiu espontaneamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Pois bem, vamos tratar da questão do conhecimento, porque esse é um aspecto importante. Várias vezes aqui eu já falei isso, se você já me ouviu falar, vou repetir de novo, porque é muito importante. A pergunta fundamental, que não se cala, é a seguinte. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Vou fazer uma pergunta prática. Você está me vendo? A resposta é não. Você fala, mas como? Claro que eu estou te vendo. Não, você está vendo? São os fótons que estão batendo aqui e chegando até você. Você não sabe se eu existo. Você está acreditando no que teu olho está recebendo de informação. Você fala, hum. Está parecendo Matrix, né? Daqui a pouco você precisa ver qual dos dois lados você está. Não se preocupa. Toma a pílula vermelha que resolve, tá? Essa daí é categórica. Pílula vermelha, inclusive, de sangue do filho. Vai te abrir os olhos. Você vai perceber o tamanho da Matrix que você vive. Pode de qualquer forma. Como você sabe o que o que você sabe é verdade? Olha que coisa espetacular. A ideia de compreender e compreensão não é nem aprovar nem desaprovar. É analisar. É para isso que nós somos chamados. Nós temos que avaliar as coisas. Analisar. É assim ou não? Teria sido assim ou não? Por exemplo, o universo, a vida, teriam sido criados ou teriam surgido espontaneamente? Rapaz, a gente tem que trabalhar em cima disso. Vamos ver qual dos dois. Ele foi criado ou se ele surgiu espontaneamente. Como saber isso? Através das evidências. É por isso que nós temos que fazer pesquisa. Agora, algo que é fascinante para quem trabalha na área da pesquisa é o seguinte. Isso aqui foi o Philip Johnson que disse. Não é possível decidir racionalmente se nós estamos na estrada certa, a não ser que estejamos dispostos a considerar a possibilidade de estarmos na estrada errada. Se você já pegou carona com aquele cidadão que sabe para onde está indo e não usa o GPS, você sabe o que acontece. Você passa pela praça dez vezes. Você fala, nós já passamos por aqui. Não, isso é imaginação sua. Nós não passamos por aqui, não. É um outro caminho que eu estou tomando. Daqui a pouco você passa pela praça e fala, mas eu vi aquele cidadão sentado ali. Está lá no banco ainda. Não deu nem tempo dele ir embora. Não, isso é imaginação sua. Ou então você está passando por universos paralelos. Está viajando na maionese. Não, você tem que trabalhar dessa forma. Por exemplo, um amigo meu lá no trabalho, ele chegou e falou assim, não no trabalho, num outro trabalho anterior que eu estava, ele fez o seguinte. Como é que você consegue assim provar que Deus existe? Eu falei, eu não consigo provar que Deus existe. Da mesma forma que você também não consegue provar que Deus não existe. E agora, como é que a gente resolve o problema? No fundo, nós dois estamos fazendo uma aposta. Você está apostando que ele não existe e eu estou apostando que ele existe. Qual das duas apostas é melhor? Percebe? É muito legal quando a gente trabalha nisso. Ou seja, vamos supor, e se Deus não existisse? Se Deus não existisse? Eu gostaria de mudar a minha vida? Ser diferente daquilo que eu sou? Não. Inclusive, eu até vi um letreiro muito grande lá nos Estados Unidos. Os pastores têm mania de colocar assim, o tema do sermão, ou a ideia do sermão nesses grandes letreiros do lado de fora. Um deles está escrito o seguinte. Tente Jesus. Se você não gostar, o diabo sempre o receberá de volta. Eu achei bem legal. Você está vendo? Tenta, não funcionou para você? Ótimo. Volta para a sua vida antiga. Continua normal, não vai ter problema. Eu li um outro também que foi muito interessante. Dizia o seguinte. Trabalhar para Deus é algo espetacular. O patrão é justo. Totalmente honesto. Nenhum dos planos dele jamais deu errado. Agora, a aposentadoria e os benefícios são todos do outro mundo. Que eu achei bem sugestivo também. Percebe? Ou seja, nós temos que ter a noção seguinte. Vou considerar a outra possibilidade. Como Marcos, eu também fui evolucionista uma boa parte da minha vida. E até hoje, a maior parte do material que eu leio para as palestras e tudo mais, são publicações de pessoas que não são literalmente do DI ou do criacionismo. É publicações gerais que a gente lê por aí. Agora, é impressionante porque todas essas coisas apontam numa mesma direção. O problema não são os dados. O problema é a cosmovisão de quem interpreta os dados. Esse é o grande problema. É ali onde a gente fica totalmente enroscado. Então, rapidinho, para a gente entender essa ideia da ciência, é muito bom nós pensarmos um pouquinho nas limitações que a ciência tem. Deixa eu colocar algumas delas relacionadas com origem. Eu gosto de trabalhar com gráficos, porque isso ajuda um pouquinho a gente pensar. Se você não entende nada de gráfico, você não tem noção do que você está perdendo. Estude. É muito legal, porque com gráfico você consegue visualizar. Por exemplo, se você está olhando ali embaixo, aquela linha horizontal é a linha de tempo. Logo lá no comecinho, quando tem uma linha vertical, ali é onde começam todas as coisas. Ali é o início. Está vendo no meio, ali eu coloquei o hoje, no meio, aqui do lado direito tem o hoje. A pergunta é como as coisas teriam vindo desde o início até lá. Por exemplo, o universo nós sabemos que ele começou, a vida nós sabemos que lá começou, a biodiversidade nós sabemos que teve o início também, mas como isso teria chegado até ali, até hoje, onde nós estamos. Deixa eu colocar uma outra partezinha. Está vendo? Eu coloquei uma outra linha pequenininha ali no meio. Vocês lá de trás vão quase precisar do telescópio Hubble para ver as linhas ali, mas vai tentando. Estou dividindo em duas partes. A parte da direita é o que nós chamamos de período observável. É aquilo que a gente tem uma medição direta. Você não precisa fazer, tentar descobrir o que teria sido. O outro lado é o que nós chamamos de período não observável. Não tem como a gente saber. Vai ser por inferência, vai ser por analisando evidências e coisas e tal. É muito legal porque quando nós pegamos esses dois negócios aqui, o período observável são observações, são medições que nós fazemos diretamente. Você não precisa interpolar coisa nenhuma. Está tudo direto ali assim. Por outro lado, o período não observável são propostas baseadas, deveriam ser pelo menos, baseadas em processos naturais e leis da natureza que são conhecidos. Por exemplo, eu fico assim impressionado, vou só dar uma pinceladinha nisso amanhã. Stephen Hawking, quando escreveu o seu livro Universo numa casca de nós, logo no início do universo, ele coloca uma expressão muito interessante, você já deve ter visto, eu uso isso aí com bastante frequência, dizendo o seguinte, início do universo, período das leis da física estranhas e desconhecidas. Rapaz, essas eu não estudei e ninguém estudou. E como é que você sabe que essas leis estranhas da física existem? Ah, agora nós estamos tratando de algo muito interessante que se chama fé. Não somente isso, fé em milagres. Porque se as leis físicas são conhecidas, você explica. Se as leis físicas não são conhecidas, por exemplo, como o mar morto teria se aberto? A resposta é simples, por meio das leis da física estranhas e desconhecidas. Como é que Jesus transformou água em vinho? Por meio das leis estranhas e desconhecidas. Como é que o machado lá, que o cidadão estava cortando, caiu lá no Rio Jordão, caiu o machado, não era meu, foi emprestado, imagina o que vai acontecer, coisa assim. Vai lá, o cidadão, grande profeta de Deus, vai lá e fala assim, flutuí. E o machado flutua. Peraí, e a lei do empuxo? Leis da física estranhas e desconhecidas. Ou seja, nós estamos tratando de milagres. É interessante porque qualquer proposta que trate da origem do universo, querendo ou não, vai falar de fé e milagre. Não tem como escapar. Às vezes vem com uma roupagem meio complexa que a gente não consegue entender bem, mas é fé e milagre. Portanto, quando nós tratamos da origem de todas as coisas, nós temos algumas posições. Por exemplo, o Big Bang, tratando da origem do universo, obviamente estamos falando do posicionamento naturalista. Nós temos a biogênese, tratando da origem da vida, ou seja, a vida partiu do que não tem vida para aquilo que tem vida, que eu acho um negócio interessante. Eu gosto do Suassuna, quer dizer, gostava, ele morreu, mas você já viu aquele que ele pega assim, um prendedor de roupa? Muito legal. Se você não viu, vai na internet. Tem ele mostrando um prendedor de roupa assim e fala assim, quem acreditaria que isso teria surgido espontaneamente? Ele até brinca. É porque era uma questão de evolução. Tem gente que é brilhante, não é? Agora, o que mais? Nós temos também a questão da própria vida. Ou seja, a teoria da evolução trata todas essas coisas, do universo, vida, biodiversidade, a lista vai. O nosso grande problema com tudo isso é que existem outras posições. Eu coloco ali o criacionismo científico, mas vou tratar mais especificamente do design inteligente amanhã, que a gente consegue ver no universo que é algo espetacular. Ou seja, o universo que foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Vida que foi trazida à existência em tipos básicos. Ou seja, adivinha? A meba sempre foi a meba. Você não está feliz de saber que você não é uma meba? E que o seu antepassado não teria sido uma meba? Uma vez estava dando uma palestra numa escola, foi muito interessante, porque surgiu essa pergunta. Era assim, garotadinha entrando no ensino médio, ensino médio, e eles perguntaram, e a respeito da evolução? Porque o homem não veio do macaco? Eu gosto de fazê-los pensar. Eu falo assim, seu pai é macaco? Eu falo, não. Seu pai e sua mãe? Não. Seu avô e sua avó, eles são macacos? Não. E será que os pais dos seus avós foram macacos? Porque os pais do seu pai não são, né? São seres humanos. E os pais dos seus avós? Acho que não. E os pais dos avós dos seus avós? E os pais dos pais dos avós dos seus avós? E a gente foi indo. Daqui a pouco foi muito legal, porque um dos garotos olhou para a professora e falou assim, quem foi o macaco? Porque é óbvio. Não precisa fazer muita força para você chegar lá, certo? Eu entendo que hoje nós estamos com um problema muito confuso, porque as pessoas não sabem mais o que elas são. Agora, eu vou ser bem sincero. Se um cara chegar para mim e falar assim, eu sou beija-flor, eu falo misericórdia, vão te internar. Mas se você falar outras coisas hoje, não, isso é normal. Tá bom. Entendeu o espírito da coisa, né? Legal. É que eu não vou usar muitos detalhes para não ser processado depois. Ou seja, quando nós trabalhamos com essas questões todas, nós entendemos que a ciência possui limitações. E é muito importante para a gente entender esse aspecto. Por quê? Porque essas limitações, ou seja, a gente consegue começar a ver mais lá no passado, mais no passado, através de metodologias e tecnologia. O Marcos falou, rapaz, eu estou super animado com o telescópio web. Está em órbita. Está lá em um dos pontos Lagrange, espetacular. Lá paradinho, quietinho. O pessoal está ajustando os espelhos. Foi muito legal porque a primeira foto que eu vi deles, eles apontaram o telescópio para uma estrelinha só e aparece um monte de estrelinhas lá. Agora tem uma estrelinha só em cada um dos espelhos. E nessas próximas semanas vai ter uma estrelinha relacionada com todos os pontos. O que será que a gente vai descobrir? Já imaginou? A gente vai conseguir ver coisas logo no início do universo. Rapaz, estou super animado com isso. As pessoas falam, mas o que você espera? Eu espero que a gente vai ver tudo aquilo que o Hubble mostrou até agora. No início do universo nós encontramos o quê? Moléculas de água. H2O, já imaginou? Água no início do universo. Não, não estou falando da Bíblia. Eu estou falando do Hubble. Percebe a diferença? Hubble. Hubble. Telescópio Hubble. A Bíblia fala que no início havia o quê? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia nos afirma que no início do universo havia água. O telescópio Hubble descobriu que no início do universo havia água. O Hubble está provando a Bíblia? Não, os dois falam exatamente a mesma coisa. A Bíblia disse que havia água. O Hubble descobriu, o telescópio Hubble descobriu que havia o quê? Água. Onde há água? Perfeito. Aprenderam a lição de hoje. Pode ir para casa. Agora você já sabe onde há água. Há água. Vou falar rapidinho para vocês a respeito do método científico. Porque é muito importante nós termos uma metodologia de pesquisa. Eu estou trabalhando para uma empresa americana e nós estamos desenvolvendo um laboratório. Vai ter um pouquinho de espectrometria, vai ter um pouquinho de calorimetria, termodinâmica, um monte de coisa assim. Um investimento de meio milhão de dólares. Muito legal. Equipamento fabuloso. E eu vou falar um pouquinho desse equipamento daqui a pouquinho, porque é uma área que eu tenho bastante interesse. Daí amanhã eu vou aplicar de uma forma prática esse conhecimento ao universo e à origem do universo. Mas o método científico é uma coisa muito legal. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, que isso aí foi dito por William Harniak. Grande físico, bem conhecido. Ele e o Dr. Marion publicaram vários livros. Inclusive, muita gente que faz física aqui no Brasil ainda usa o livro deles. É super legal. Marion Harniak. Logo no comecinho desse livro, que foi publicado em 1982, ele dizia o seguinte. A chave do progresso para o entendimento da natureza está no fato de basearmos as conclusões nos resultados de observações e experiências analisados pela lógica e pela razão. Essa abordagem básica da ciência é chamada de método científico. É uma coisa, assim, muito legal. Deixa eu explicar como é que funciona. Vou pegar aqui, ó. Qual seria a diferença entre crença e teoria? Qual seria, basicamente, entre crença e teoria? É uma coisinha bem simples, quer ver? Quando você pensa em crença, ela está relacionada com a posteriori. Nós não temos evidência, tá? Mas a gente acredita. Fala nisso, qual é a evidência mesmo de que vida teria evoluído? Onde estão os elos intermediários? Percebe? Isso é a posteriori. É a ideia, por exemplo, do geocentrismo, a terra plana e várias outras coisas desse jeito por aí. Quando nós tratamos de teoria, é um pouquinho diferente, porque teoria baseia-se no quê? A posteriori. Eu vou examinar a evidência, daí vou tentar explicar por que as coisas são do jeito que elas são. Essa é a diferença básica entre crença e teoria. Posso fazer uma pergunta simples? Evolução é teoria ou é crença? É crença. Não existem elos intermediários. Acredita-se que eles teriam existido. Isso é a posteriori. Desculpe-me, a priori. Não a posteriori. Percebe? São os probleminhas sérios que a gente tem. Por que isso é importante? Porque na ciência nós trabalhamos com modelos. Vou dar um exemplo. Você tem aqui o modelo geocêntrico. Como eu já disse, é bem parecido com o modelo da terra plana. Os terraplanistas estão fazendo um barulho tão grande que qualquer hora eles vão cair do lado de fora da terra. Mas, qualquer forma. O que acontece? Quando nós desenvolvemos um modelo, nós temos as variáveis. As variáveis são conhecidas. Pergunta. Quais são as leis que explicam essas variáveis? Interessante que no modelo geocêntrico, terraplanista, todos esses aí, as variáveis são conhecidas, mas as leis desconhecidas. Nós estamos tratando com o modelo errado. Por que? Isso aí é modelo geocêntrico, terraplana e tudo mais. Se você pegar o modelo, por exemplo, heliocêntrico, olha que legal. As variáveis são conhecidas. Ah, as leis também são conhecidas. Agora nós conseguimos explicar por que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam. Por que isso acontece? Porque o modelo está correto. Então é muito legal a gente poder observar essa questão de modelos. Lembra que evolução é um modelo. É. Ele estaria certo ou não? Assim como todos os demais modelos. A gente precisa estudar qual deles funciona do mesmo, do jeito certinho. Então, daí para a reta final, dá uma olhadinha. Modelos científicos e correlação. A correlação que existe entre o modelo e os fatos observados indica a probabilidade do modelo científico estar correto. Deixa um exemplo. Fósseis se formam rapidamente. Rapaz, nós encontramos um monte de fósseis de água marinha. Água marinha não demora milhões de anos para fossilizar. Bom, é só colocar. Você vai lá na praia e você vê o que acontece. Uma água marinha morreu, está ali no cantinho. Dá uma olhadinha no final do dia lá na praia e vê se tem fóssil de água marinha. O processo de fossilização tem que ser rápido. Não somente isso. Quando modelos são corretos, eles fazem predições. Por exemplo, predições comprovadas através de evidência indicam a probabilidade de um modelo científico estar correto. Um negócio bem legal ali. Tem uma capacidade limitada de adaptação. A gente pega, por exemplo, bactérias. Inclusive, tem algumas que a gente acha até fossilizadas, que é muito legal isso aí. Você compara a bactéria que era e a bactéria que é hoje. Adivinha o quê? Igual. É bactéria. Ou seja, o modelo tem que fazer certas predições e a gente vai encontrar isso. Mais uma. As descobertas de evidências favoráveis, tanto as de campo quanto as de laboratório, deveriam indicar que o modelo está correto. Um exemplo simples disso aqui. Olha que legal. Mamíferos e dinossauros foram contemporâneos. A gente tem fóssil mostrando que ali tem um mamífero, que comeu um filhotinho de dinossauro. Ou seja, é muito importante nós olharmos tudo isso. Por isso a importância de modelos científicos reais. Deixa eu trabalhar rapidinho aqui e daí você vai entender o porquê disso. Deixa eu dar um exemplo real de modelo. Aqui você tem o elemento químico hidrogênio. E se você aquecer a uma temperatura muito alta, o equipamento que eu tenho usado lá com o pessoal, que nós estamos instalando, ele produz 6 mil graus Celsius. Mais do que a temperatura da superfície, entre aspas, da atmosfera do Sol. E quando a gente aquece esse negócio, está percebendo que tem umas linhas meio clarinhas ali atrás desse negócio? Essas linhas são frequências específicas do hidrogênio. Se você aquecer o negócio, produziu aquelas linhas no espectro, você olha e fala, ah, hidrogênio. Olha que legal. Se você colocar, por exemplo, o hélio, a mesma coisa. Você vai perceber várias linhas que são características do hélio. Aí você pega o quê? Pega mais um lá. Coloca o carbono também. A gente pega o carbono, você dá uma olhadinha lá, ui, olha lá, tem as linhas do carbono ali também. Bom, tem um monte delas. A gente tem praticamente para quase uma boa parte da tabela periódica. Então você tem uma lista ali. Por exemplo, nitrogênio está ali também. Você tem oxigênio, tem carbono, tem ferro. Para que serve tudo isso? Ah, esse negócio é bem legal. Sabe por quê? Porque agora eu posso, através dessas linhas, apontar o meu telescópio para o Sol, ver a luz que está vindo de lá e descobrir quais são os elementos químicos que estão no Sol e a proporção deles. Eu não preciso ir lá no Sol tirar pedacinho dele primeiro, porque não daria. Eu consigo olhar e ver o que está acontecendo. Agora eu tenho um modelo. Eu posso aplicar isso não somente ao Sol, como a galáxias e estrelas. Agora eu consigo definir se uma galáxia lá no início do universo, ou seja, bilhões de anos de luz de distância da gente, se ela possui os mesmos elementos químicos que o Sol possui. Está legal? Agora eu posso desenvolver um modelo. É por isso que eu estou animado com o Webb. Ele vai nos dar muita informação a respeito disso. Vai ser super legal. Para concluir, tudo isso é ciência. Função da ciência. Ciência trabalha com o quê? A gente mede massa, a gente mede energia, tempo, espaço. Você fala, a ciência é materialista? A ciência trabalha com aquilo que foi criado, que o nosso Deus nos deu. Então qual seria a nossa função no meio de tudo isso? E daí amanhã eu vou expandir um pouquinho mais. A nossa função no meio de tudo isso é redimir a ciência. Deus está levantando pessoas hoje para trazer de novo a ciência a fazer aquilo que ela foi criada para ser. Simplesmente para funcionar do jeito certo. Tem um livro, infelizmente a gente não tem no português, seria muito legal se nós tivéssemos. Esse livro é Redimindo a Ciência. O Dr. Poitras, ele é um matemático brilhante, formado em Harvard. Ele é um grande teólogo. E ele escreveu esse livro. Tem algumas coisinhas bem interessantes que ele colocou ali. Amanhã eu vou tratar com mais detalhes a respeito disso. Estão relacionados com qual o nosso papel na ciência. O que eu e você temos a ver com ciência. E amanhã eu queria falar a respeito do universo para você ver o quão importante é nós estarmos relacionados com esse aspecto específico da ciência. Finalizando, nós temos duas fontes diferentes de verdade. Uma delas é a Bíblia, nós conhecemos bem. E a outra é a ciência. Lembra que a ciência é uma busca pela verdade. A diferença das duas, Bíblia é conhecimento revelado, ciência é conhecimento adquirido. Duas coisas diferentes. Quando a gente pensa em termos de Bíblia, a Bíblia pode ser corrompida por meio da interpretação. É verdade. A Bíblia não é a mãe de todas as heresias? O pessoal pega onde? Umas ideias estranhas. Está na Bíblia. Percebe? É possível, sim, é possível. E a ciência? No caso da ciência, ela também pode ser corrompida por algo que nós chamamos de idolatria. Sabe como é que funciona? Essa é a minha teoria. Eu não abro mão dela. Você sabe por que a gente tem tantos nomes de dinossauros? Tem dinossauro que é exatamente iguais. Iguais. Isso aqui é o Adalto Sauro. Isso aqui é o José Fossauro. Mas os dois são iguais. Espera aí. Se os dois são iguais, precisa de um nome só. Não, mas isso aqui é o Adalto Sauro. Você não vai tirar o nome do Adalto Sauro. E o José Fossauro fala, não, você também não vai fazer isso. Isso aqui é o José Fossauro. Qual dos dois? Rapaz, você acha que a ciência não está cheia desse negócio de idolatria? Sabe do, seja feita a minha vontade? Está em todo lugar. Na ciência também. Portanto, nós temos que cuidar um pouquinho desse aspecto. Por quê? Porque é muito bonito que nós olhamos o Salmo 19 e você vê o relacionamento que existe entre elas. Você percebe de um lado, a Bíblia é mostrando essa revelação especial de Deus a natureza toda. Amanhã pela manhã eu vou falar na plenária sobre essa revelação. E com respeito à ciência, é uma revelação geral, tratando de uma forma do todo. Pergunta. São duas revelações. Se a Bíblia estiver corretamente interpretada e a Bíblia, desculpa, se a ciência estiver corretamente estabelecida e se a Bíblia for corretamente interpretada, as duas sempre irão dizer a mesma coisa. Amanhã a gente vai ver um pouquinho disso, tratando a respeito do universo. Ok? Tchau. 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 Tchau.